Música Hoje é a tarde maravilhosa, acabei de falar que antes de entrar no ar, que ele trouxe o bendito sol para Curitiba. O nosso amado, queridíssimo Jorge Versilma, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Toda Tarde. Obrigado, meu irmão. Poxa, campeão, muito bom estar aqui com vocês. Veio trazer a sua luz, sua música e suas simpatias para o curitibano. Dei sorte, né? Você tem medo dessa história de dizer que o curitibano é uma pessoa fechada? Não, não, eu não acho isso. Eu também não acho, eu acho que o curitibano é uma pessoa super fechada. Eu tenho muitos amigos aqui. Tem? Muitos amigos. E falando que você tem amigos, nesse CD que você tem agora aqui, tem uma cantora curitibana, Nina Jô, que gravou com você, né? Nina Jô, maravilhosa, um grande talento, compositora da pesada. E ela gravou a música Memória do Prazer, que foi tema da novela Fina Estampa, né? E essa música foi uma parceria casual, assim, com a minha mulher, com a Gabi. Ela começou a me ajudar a letrar a melodia que já estava pronta e foi... E aconteceu. Mais uma pergunta agora, Memória do Prazer, mas será que a pessoa que já esqueceu o que é o prazer, Marcelo, ou não? Porque você é casado e ainda ajuda a escrever Memória do Prazer? É o perfume na Memória do Prazer. Ah, agora sim. Todos os homens têm o perfume, né? Geralmente o jaguara não tem uma memória só, né? Ele tem vários perfumes, daí fica mais complicado. O homem jaguara, porque aqui em Curitiba tem um povo jaguara, você não tem noção. Tem uma almarada que se pousa de ovelhinha e é uma... É, pra você ter noção. E você já está com quantos anos de carreira, Marcelo? Ah, eu não sou muito bom em conta, não. Acho que mais de 16. Olha, é minha idade praticamente, né? Quando eu nasci, quando a mamãe estava na maternidade e o Jorge começou a cantar. Então você podia já dar uma palhinha pra gente do que é o Jorge Versilo. Pode ser essa que eu estava falando, a Memória do Prazer? Penso em você É uma canção que eu não consigo esquecer Penso em você E é o livro de um amor que não se lê Penso em você Penso em você E acho que nunca saberia rejeitar Um pensamento assim É o perfume na memória do prazer Penso em você Há tanto pra contar E há tanto pra viver Penso em você Penso em você Por entre as telas Pelos quadros de matiz Penso em você Penso em você Em um soneto ensolarado de Vinícius Penso em você E essa paisagem E essa paisagem A cada passo mais bonita E essa paisagem a cada passo mais bonita Se revelará E acho que até hoje dela eu não saí Penso em você Há tanto pra contar E há tanto pra viver Bonita música, né? Eu tava até analisando o cantar Você é uma pessoa tranquila? Porque geralmente as músicas que você canta São músicas que confortam o coração de quem escuta, né? Geralmente os apaixonados, né? Quem sofre de dor de paixão escuta uma música assim, né? E você é uma pessoa calma Pelo menos assim Você tava transparecendo Você é uma pessoa calma De certa forma Eu sou muito agitado também Assim Tenho muita energia Tô sempre ligado na tomada Mas como a minha música vem muito das melodias As melodias ditam muito o que a letra traz Então, atrás daquela beleza Da melodia sinuosa Eu acho que a gente acaba passando uma tranquilidade, né? Que é verdade Mas nem sempre reflete o nosso todo, né? Também não é assim todo dia, né? O dia inteiro, né? Ninguém é Ninguém é Eu gostaria de ser Eu tava em uma entrevista com o Martinho da Vila Perguntaram pra ele Você é uma pessoa estressada? Ele falou assim Quando eu me estresse eu me derreto Eu achei super simpático e legal da parte Porque geralmente ele é calmo Eu tô vendo que você transparece Uma calmaria pra quem tá à sua volta Uma serenidade, sabe? Eu achei muito interessante isso Você compõe também? Eu acho que não eu, mas a minha música transparece Transparece ou porque você é agitado? É, eu sou muito agitado É, eu sou muito agitado Mas a minha música me equilibra Daí é onde você fica calmo com as tuas músicas? Eu acho que sim, acho não Com certeza E quando você compõe? O que que você fala? Você tem que estar num lugar quieto ou de madrugada? Porque geralmente quando o cantor sertanejo Principalmente vem aqui Eles que compõem de madrugada Então todo mundo parece morcego Que compõe de madrugada Ou você tem que estar na beira do mar Algum lugar assim especial? Não cara, assim Quando dá Quando você tem privacidade, tempo, né? Geralmente no quarto de hotel Viajando também Eu componho muito Na beira do mar É maravilhoso também De madrugada Por que de madrugada? Porque calha de você estar mais sozinho Você se obrigar à solidão, né? Hoje em dia a gente tem essa necessidade De estar sempre ligado na internet Ou no celular Ou estar ligado na televisão Quando você se obriga Aquela coisa da companhia De aturar você mesmo Aí você começa A ter que se olhar pra dentro E aí sai algumas coisas Quando você está com um trabalho pronto Pra você passar pro CD Como que você faz? Você tem um ritual de um horário certo? Que a voz vai estar melhor? Que você tem que estar bem de espírito? Vamos supor Você marcou pra amanhã Que seja Ah, marquei pra amanhã a gravação do meu outro CD Eu não amanheci bem comigo mesmo Você cancela a gravação Você tem que estar 100% bem? Eu tento descansar Principalmente a voz Tento não marcar a gravação Num dia seguinte Que eu tenha feito um show Porque o show desgasta muito, né? A voz Não é nem só o show É receber as pessoas no camarim Falar às vezes Depois do show Então você desgasta a voz Pelo menos pra mim Mas assim Aí eu dando um descansozinho De um, dois dias Já tá melhor Assim A gente já fica melhor E a coisa de De compor É Tem a coisa da busca, né? Mas tem a coisa da inspiração também A gente espera vir Aquela informação Que vem lá do Da quinta Da quarta dimensão E a gente Pega com a peneira Assim como se tivesse Pegando uma borboleta Então você tem que passar Por alguma experiência Pra compor Ou as vezes ela vem Ah, isso aqui pode Eu dar uma música E vai dar certo É A maioria das vezes Comigo vem Vem na imaginação mesmo, né? Claro que as experiências Da vida são São Importantíssimas Primordiais Mas eu não consigo fazer música A estando mal Tem gente que consegue, né? Não, a gente consegue Tá na fossa, né? É, eu não consigo E como ele não consegue Tá feliz sozinho Ele quer levar todo mundo Que vai escutar ele E acaba virando sucesso Já que eu tô sofrendo de amor Todos que estão à minha volta Vão sofrer junto Eu tenho uma canção antiga assim Meio babinha assim Que eu respeito A canção acabei até gravando Ela tem uma coisa assim Mais emocional assim Como você diz, né? Que é essa aqui Sensível demais Eu sou alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais E foi Se tornou sucesso Na voz do Christian e Ralph Depois a Bethânia gravou E agora eu gravei Acabei lançando aí Como primeira faixa de trabalho Quando você faz um trabalho assim Que você passa pros outros Você já sabe Você sente que vai ser sucesso Ou depois Em mim ia bater arrependimento Se eu passar a sua música boa Desse e fizesse sucesso Falar, é porque eu não gravei Existe isso ou não Você passa a música As pessoas pegam de você Você passa E você sente que ela vai realmente estourar Porque isso é uma música Que arrepia É uma música que tinha uma estrela Na verdade essa canção, cara Foi muito louco assim Porque foi no início de carreira Eu não tinha nem gravado O meu primeiro disco Fiz essa música Tinha uma outra parte Que era mais hermética Mais complicada Aí o atual vice-presidente da Sony O Sérgio Bittencourt Era diretor artístico Ele pegou Sem nem me falar Tirou a parte mais complicada E entregou pro Christian e Ralph E aí eu soube Que eles iam gravar Fiquei contente Aí depois vim conhecer E eles gravaram de uma forma tão bacana Que eu acabei aprendendo Um pouco mais com a gravação deles O roteiro da minha música E aí passaram vários anos Eu entrei na EMAI Estourei com Que Nem Maré Depois veio Monalisa Fênix As músicas de novela E aí no ano retrasado só Eu tinha esquecido Que essa música era minha Eu sensível demais Aí eu tava numa rádio Pelo interior do Brasil Nessas rádios que só tocam sertanejo E o cara queria Fazer uma média comigo Saber como me incluir Porque eu sou de um universo de MPB Que não tem nada a ver É Aí ele botou lá uma dupla sertaneja Cantando assim E eu não entendia qual era o link Tava baixinho assim Aí no meio da entrevista Ele falou assim Cara, você vê o Caetano Recorreu a peninha Por que você não recorre É você mesmo Porque essa música aqui É uma música sua E quando ele levantou O volume Que eu percebi Aí eu lembrei Que a música era minha Aí eu fiquei tão assustado com isso Achei tanta graça Que eu resolvi regravar essa música E aí foi a primeira faixa de trabalho Realmente desse disco aí Atual, como diria Blavatsky Você podia cantar pra nós Agora mais um pouquinho, né? Então vai lá Hoje eu tive medo De acordar de um sonho lindo Garantir, reter, guardar essa esperança Ando em paraísos Descaminhos, precipícios Ao seu lado eu vejo Que ainda sou uma criança Sensível demais Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Quando vem à tona Todo amor que está por dentro Chamo por seu nome Em transmissão de pensamento Longe a sua casa Longe a sua casa Vejo a luz do quarto acesa Não tem nada Quando vaza Que segure essa represa Sensível demais Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções 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 Sensível demais Eu sou alguém que chora Por lembranças de nós dois Você já tinha vivido um relacionamento? O que aconteceu Nada a ver comigo Não Mas é onde que surgiu Que parece assim Que você te trocaram por alguma coisa Ou te largaram Sensível demais Não Você ficou chorando Eu acho que é forte demais A gente falar que nada a ver com a gente Se sai da gente Claro que tem tudo a ver com a gente Com certeza Ele não quer falar Mas alguém largou ele Alguém largou ele Vamos ver se ele Aos poucos ele revela Sensível demais Tá Você é sensível demais Você é um cara que chora Pelo alguém que você perdeu Sensível demais Eu sou alguém que chora Por quem? Não, você não precisa dizer quem é Ele interpreta bem as músicas Sensível demais Eu sou alguém que chora Eu já ia falar Sensível demais Desesperado Tentando cortar os pulsos Na prática das dentes Já ia ser assim Uma faca Um revólver e um espinho Não, é Não, porque uma música Se você parar para analisar É um sofrimento De uma pessoa que te largou Entendeu? E tem que ter um pouco De você nessa música É, com certeza Porque não pode então É É porque hoje em dia Eu não me vejo assim Então é engraçado Mas é bacana isso Porque você Ao mesmo tempo Você está falando Tocando as pessoas Ou se você vê o sofrimento De alguém Ou se você vê alguma coisa De alguém Você consegue também colocar música? Com certeza Com certeza Eu tenho uma música Que foi baseada muito nisso Na vida de um De uma De um grande Grande amigo nosso Que se tornou assim Um hino Assim Posso tocar aqui? Pode, fica à vontade Vai lá É o nosso padrinho de casamento Que era meu produtor E se tornou um hino assim Da causa GLS Chamada Aveso Gostei da história Aveso Sim Nós já temos encontro marcado Eu só não sei quando Se daqui a dois dias Se daqui a mil anos Com dois canos pra mim apontados Ousaria te olhar Ousaria te ver No insuspeitável No insuspeitável bar Pra decência não nos ver Perigoso é te amar Doloroso querer Somos homens pra saber O que é melhor pra nós O desejo a nos punir Só porque somos iguais A idade média é aqui Mesmo que me arranquem o sexo Minha honra Meu prazer Te amar Eu ousaria E você o que fará Se esse orgulho nos perder No clarão do luar Espero Cá nos braços do mar Me entrego Quanto tempo levar Quero saber Quero saber se você É tão forte Que nem lá no fundo Irá Desejar O que eu sinto, meu Deus, é tão forte Até pode matar O teu pai já me jurou de morte Por eu te desviar Se os boatos criarem raízes Ousarias me olhar Ousarias me ver Dois meninos num vagão E o mistério do prazer Perigoso é te amar Obscuro querer Somos grandes pra entender Mais pequenos pra opinar Se eles vão nos receber É mais fácil condenar Ou noivados pra fingir Mesmo que chegue o momento Que eu não esteja mais aqui E meus ossos virem adubo Você pode me encontrar No avesso de uma dor No clarão do luar Espero Espero Cá nos braços do mar Me entrego Quanto tempo levar Quero saber se você É tão forte Que nem lá no fundo Irá desejar Quero saber se você É tão forte É tão forte Que nem lá no fundo O Ricardo Camilo Um grande amigo Que não tá aqui mais Na terceira dimensão Tá na quarta Na quinta dimensão Nossa boa composição Essa aí Foi uma das primeiras Vítimas do HIV né Enfim Mas que repartia assim Conosco O sonho da minha carreira Assim trabalhou comigo Antes de eu estourar E eu me lembro assim Depois de Já fazendo show Pra quatro Cinco mil pessoas Em Fortaleza assim Cantar essa música E essa música Nunca foi trabalhada Assim na rádio No Rio Mas ela estourou No Nordeste cara Assim Recife Fortaleza Salvador Assim é uma música Conhecida assim Porque embora sendo Uma letra bonita Ela é uma letra forte também Se você analisar É triste né Porque infelizmente As pessoas ainda Tem a cabeça meio fechada ainda né Mas enfim E como é que tá O assédio das fãs Você é daquele cantor Que você é obrigado a andar cantando Porque as pessoas Sempre te encontram assim Canta pra mim O cara anda cantando não Ele tem que andar no shopping Canta não Gente ele tem vida particular também né Ele tem a vida dele Cara eu gostaria muito De andar cantando Na verdade eu sempre ando cantando O meu problema é tirar foto Você não gosta muito de tirar foto? Não é que eu não gosto É porque Depois da quinquagésima O rosto aqui dói muito Não é nada pessoal Dói muito E você tem que ficar sorrindo E se você não sorrir A pessoa fala Ah ela não tava sorrindo né Eu prefiro as vezes Conversar com as pessoas Ou as vezes Fazer um autógrafo Mesmo que seja demorado Do que bater foto Mas a gente vive nessa época né Nessa era Da tecnologia Então a gente fica A gente por amor E por carinho Ao público Que passa também Um enorme carinho E amor a gente A gente atura Essa Essa neura De complexo De Mickey Mouse É E o problema é assim São sete pessoas pra tirar foto Cada pessoa tá com o celular Não não errei Volta de novo Não não errei Volta de novo E com autógrafo é fácil Você compra um carimbo Com teu nome Carimbo e próximo Carimbo e próximo Eu quero te agradecer Pela sua simpatia Pela sua humildade E pelo seu carisma E essa paz que você passa Com a sua música Obrigado meu irmão E vamos encerrar com música Sempre que você vier a Curitiba O programa toda a tarde Tá de portas abertas pra você Oxa cara Obrigado Fico agradecido de coração mesmo Que você possa encerrar Com o dom que Deus te deu Que é confortar o coração das pessoas Com a sua música Mais então Esse é o programa toda a tarde Esse é o Jorge Versilo Até amanhã Obrigado mano Tamo junto Não me leve a mal Mas me leve ao fim Dessa onda louca Que você deixou em mim Vou reconhecer Eu nem tava afim Mas te conhecer Mudou tudo por onde eu vim Me leve a sério E me leve enfim Hoje levo um filho Que você deixou em mim Só nos leve em ti Te levamos nós Pelo vasto império Que de um beijo seu se faz Leve-me 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 No mais secreto desejo Leve-me 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 Por tantas noites sem fim Porque eu te levo em mim Leve-me 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 No mais secreto desejo Leve-me 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 Sua eterna busca um dia tem fim Quando olhar bem fundo no seu fetiche Talvez encontre a mim Leve-me, leve-me, leve-me No mais secreto desejo Leve-me, 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 leve Por tantas noites sem fim Porque eu te levo em mim Leve-me, leve-me, leve-me Pela lembrança de um beijo Leve-me, 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 leve Por tantas noites sem fim